Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan da Mina, que comprava livros e eu não vou retocar maquiagem, porque eu chorei mesmo. Não vou mentir. E eu tô uma gateira, né? Mas eu nem tenho gato. Só tenho um cachorro, né? Como vocês sabem, uma cachorra. Que vale por 20 cachorros, porque dá um trabalho lato. Bom, eu acabei de ler esse livro aqui, ó. Franky, que é um livro da Fara Historial que eu pedi. E esse, Rafa, eu li dois livros já sobre gato no último tempo. Eu li Dewey, que é maravilhoso, que é da Alt, e li agora Franky. E assim, o que o pessoal reclamou do outro, esse aqui tem. Por quê? Franky é uma história do Josh and Gutt e do Max and Leo. Esse gatinho aqui, na verdade, é ele que narra a história pra gente. Como todo gato, né? Ele não tem noção das coisas. Ele não tem noção do tempo dele de vida, né? Ele não tem noção dos problemas da vida do humano. Pra ele, as coisas são preto no branco. E, ó, ele vai acabar salvando a vida de um cara sem que ele salve diretamente, né? O Robert Gutt é um sujeito que tem uma depressão muito forte depois que a esposa dele faleceu. E com isso ele não vê mais sentido na vida. E numa noite que o Franky, que é o gatinho, vai estar procurando... Ele já teve alguns donos, já passou por muitos lugares e tal. E apesar de ser um livro muito curto, ele é um livro bem intenso. Porque ele brinca com os diálogos, mas ele tem uma camada, um pano de fundo bem forte. E que acaba mexendo muito com a gente. Que é a questão de quanto um animal faz bem pra gente. O Franky, ele vai só observar da janela o Robert Gutt tentando tirar a própria vida. Que é amarrando, inclusive, um negócio no pescoço. Não vou dar detalhes, gente, porque eu sei que as coisas às vezes são muito fortes para as minhas pessoas. E ele acaba desistindo. Mas não porque o gato chega lá e faz alguma coisa em mirabolante. Mas porque aquele gato chama a atenção dele. E dali em diante eles vão estabelecer um laço de amizade. E o Franky, ele por mais que ele não entenda a princípio o que está acontecendo. Ele vai ter uma percepção a partir do momento que ele trava diálogos. Claro que na resposta imaginária é para o dono. Mas o dono segue conversando. Igual conversa com a minha cachorra, por exemplo. Ela nunca me respondeu. Mas eu imagino o que ela deva pensar. Mas no caso aqui, o Franky, ele responde para a gente. A gente vai entender exatamente o que ele está pensando. E ele tenta ajudar de várias formas. Não é um livro que tem aquele final do tipo... Não vou nem falar sobre o final. Mas que tem aquele foco de divertir somente. Ele é um livro divertido, pelo caso dos diálogos. Mas ele também é um livro reflexivo. Um livro que faz com que a gente pare para pensar em várias coisas da nossa vida. E o quanto para algumas pessoas, ou no caso para alguns bichos, não tem esse peso. Porque eles não param para pensar nisso. Eles não têm conhecimento do que é a morte. Essas coisas assim. Então vai falar sobre luto. Vai falar sobre depressão. Vai falar sobre suicídio. Os temas não são tratados a fundo. E eu acho que não é mesmo o foco dos autores retratar esses temas a fundo. Mas, eu acho que para todo mundo que tem um animal, não tem como não ter uma identificação de como ele salva a nossa vida. Às vezes por uma besteira. Às vezes eu estou triste, vou lá abraço a ZNP e meu dia ficou melhor. Ela fez alguma coisa, não. Ela só existe. Na verdade, aquele só é uma palavra muito curta. E que talvez não, jamais possa explicar o que eu sinto por essa cachorra. E é o que a gente sente aqui no Frank. O Frank, ele é um amigo, ele é um companheiro. Ele é aquela, sabe, aquele bichinho que está ali para o que deve é. E o final, gente, o final é muito tocante. E não é o final tipo, ó, Marley e eu. É um final muito, muito bacana. Eu gostei muito da história. Eu vou dar nota máxima, porque realmente foi um livro que me surpreendeu. E eu nem esperava pegar ele agora. Eu ia botar para a votação de vocês. Mas eu comecei a folhear e eu fiquei encantada com a diagramação. Olha aqui, gente, coisa mais linda. Fiquei encantada. E depois de encantada, como o livro era curto, eu comecei a ler. Eu li, fui lendo, lendo, lendo. Leva para cá, leva para lá. O livro é leve. Acabei. E eu fiquei querendo ler isso aqui, gente. Queria saber que a Faro tinha. Mas, enfim. Ai, gente, achei esse livro uma graça. Super recomendo. O Frank. O Frank é um fofucho. Ai, Frank, gente. É isso. Vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo. E, claro, se vocês forem comprar o exemplar na Amazon, por favor, compre os meus links. É sempre o primeiro link aqui na caixa de descrição. E se vocês forem comprar qualquer outro livro, qualquer outro produto, entra pelo meu link, faz a busca lá, que a comissão vem direto para mim. Você não paga nada, mas por isso você está aqui apoiando o meu trabalho. Beijo grande. E aí E aí E aí E aí E aí